Olá, bom dia. Hoje é o Dia Internacional do Consumidor e a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar medidas para aperfeiçoar a proteção dos direitos dos consumidores. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde será o anúncio. Lá está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Em alguns instantes, aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto, vai ser lançado o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Agora, o tema dele é, agora que temos mais direitos de consumir, queremos consumir com mais direitos. A nova política vai regulamentar e também modernizar as relações de consumo no país. O plano foi elaborado com a participação de vários ministérios, entre eles o Ministério da Justiça, agências reguladoras de serviços públicos, como de telecomunicações e também de energia elétrica, além do Banco Central. Vai ser assinado também aqui no Palácio um acordo de cooperação com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça do Poder Judiciário, para defender, para agilizar também o julgamento de ações que tratam do direito do consumidor. De acordo com o Ministério da Justiça, os serviços de proteção ao consumidor, os PROCONs, estão instalados em 292 cidades e, no ano de 2012, foram responsáveis pelo registro de cerca de 2 milhões de atendimentos em todo o país. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre as medidas que serão anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff no Dia Internacional do Consumidor. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.